E aí galera, beleza? Eu quero te ver no vídeo de hoje Mais um vídeo The Sims, galera, e hoje eu trouxe aqui Miss Cravan pra trabalhar pra mim Thaisa, olá! Oi gente! Tá bom, ela faz mais finais de propósito Mas bom, eu vou deixar ela criar O C que ela quer ficar No The Sims, pode criar, bota a mão no mouse Bota a mão no mouse Pode dizer que tá jogando esse aqui também, vai Bom, ela tá escolhendo agora Ela tá escolhendo a do... Mãe, vamos morar sozinha Daí, se a doce, sentia Ela tá séria Jovem adulto Ah, essa é a voz dela E seu estilo de andar Vai escolher qual Que isso, pomposo Orgulhoso Isso é o feminino Ah, é... Meia homem Não, isso é uma cindinha Que isso John Vitor Não rolou não É, só tanto Você é besta É porque é tu todinho Ah, não Nem é, nem é Nem é, nem é Ok Meu Deus, tu vai andar assim Pomposo Meu Deus Ahn? Andar feminino É, ela vai terminar cair na bunda dela Tipo 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 isso é a voz dela agora, embaixo Tipo aí embaixo É a voz dela Vai ser mais grossa 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 Entendeu? Ela podia falar, né? Ela tá falando Agora tu pode escolher dois ou... A galera do sapato aqui não tá mostrando Tu tá mostrando uma época que não dá mesmo Então... Vamos ficar assim mesmo Pronto? Pronto, agora desclica essa aqui Vou escolher a inspiração dela Só pode escolher uma, né? Não, pode escolher três eu acho Comida Ela vai ser boa em comida Mexe... Micholos... Micholos... Meu Deus Aí clica mais aqui Clica aqui no quadrado, ok Escolha o traço dela Não, não posso escolher outra não, não Não Ativa Não se arrependa Não se arrependa Desça Mas é porque Ela vai olhar os outros agora É melhor dinheiro, né? Eu não sei Criatividade, é óbvio Ela voltou Eu tô vendo que vai dar muito trabalho fazer isso aí Escolhe um Ela que você quer mudar Aí, a cara dela agora Meu Deus, quanto detalhe Eu sou velha mesmo Na minha época deciminar esse tudo não Meu Deus É o tom de pele, muda aí O tom de pele São meio formas de rosto Tão de pele Colocamos na morena Tipo Barbie Meu Deus Essa era tipo Barbie Essa É tipo Barbie Aí tem como ver ali Tipo colocar Sardinha na cara dela Sim, sim Sardinha Como é que tu sabe? Eu nem sabia Porque eu já joguei decimis muito Agora tipo Já pode mudar já Pode sair dessa parte aí Tu vai mudar essa parte, tá? Isso é só no formato de road Pra colocar, pra modelar Tá pronto Ali tem sardinha ali embaixo Olha aí Detalhe já Você viu que você quer Quer não Vamos embora, pra cá né? Cabelo Ushhhh Maria Isso é o que? Formal Atletico Isso é a roupa já É Olha aí Eu Pega um cabelo grande Ih rapaz, olha que ele é Não, sobe, sobe, sobe Não, não, sobe, sobe Isso aí Black power É Teu cabelo quando pequeno Bota Estilha um indiazinha Tainá Tainá da Do Sims Tenta pegar um Menina legal E se a roupa dela Alguma da pijama na rua Isso é massa né Escolheu? Isso é só um Subbase Vai pintar o cabo de cabelo Não, tá linda Chapéu Não, quero não Então clica aí embaixo Ai tu mudou ela Clica ali onde tu tava Não, não Não, tu clicou ali em cima Aí Ah tá Acessório Ai Não vai dar pra ver o brinco dela Então pula o sapato por favor Mas mulher sem brinco não é mulher Mas não vai dar pra ver Vai dar sim Cola Só tem bonito Nossa senhora Dinossauro Rei Agora sim Agora sim vai ficar feia Não vai nem Pronto acabou Agora tu reduz isso aqui Nossa O que é isso? Seu tatuagem O que é isso? Tatuagem meu Vamos lá colocar a roupa dela agora Eu vou poder tirar isso né Por que? Tu vai poder, calma Nossa Por que? Ficou feia, fica até bonitinho a tatuagem Tá bom Tá bom Vai poder tirar Agora você colocou a roupa dela A tatuagem saiu? Saiu? Você vai tirar ela depois Agora não Pronto Agora sai a tatuagem Ninguém vai saber que ela é tatuagem Eu não sei Agora ela vai saber Estilo periguete Tá não, tá bonitinha Aumenta o espelho dela Esse é o É o funk Eu vou cortar essa parte Não dá pra rolar um negócio Agora Pronto Agora dá pra aumentar ali o peso dela A força dela e tal Será que ela vai ser bombada? Caraca Ela é magra Estilo modelo Não, eu estou assim. Não, essa sim é tipo homem. É, agora... Nossa senhora. Tá três filhos aí dele. Pronto. Um filho só. Dois e meio. Um. Três. Pronto. Nossa. Fica lá em cima. A parte de cima. Não, isso. Tu escolheu a tua roupa já. Você escolheu a tua roupa. Você já escolheu a tua roupa. Acessórios agora. Tu pode tirar... Eu quero tirar... Não vai dar pra ver o praceleto, eu acho. Vou colocar um anel. Olha o anel onde ficou. Quem está fazendo a boneca sou eu ou você? Minha. Nossa, agora que ela vai ficar aí... Ela vai passar meia hora escolhendo de sapato. Ela vai passar meia hora escolhendo de sapato. Galera, eu já volto. Ela vai passar meia hora escolhendo de sapato. Todo isso aqui é embora. E aí, galera. O vídeo agora é só meu. Porque João Vitor foi embora. Vamos lá jogar The Sims. Ai. Roda, roda. Ela não roda. Tá bom. Vamos lá. A roda. Voltou. Acabou. A alegria. Terminou. Pronto, terminei. Terminou? Terminei. Eu quero tirar a tatuagem. Tem a parte aqui em cima. Corpo. Não, você já escolheu já. É, tatuagens. Escolha a tatuagem dela. Qual é a parte que é sem nenhuma tatuagem? Tem que ficar ali em cima no coração meu. Do lado do... Ali. No do gizinho. Agora ela vai ficar no outro. Tô zoando. Bota ali o nome dela. Olá, me chama. Só que esse sapato não parece um vídeo. Então eu escolho o primeiro nome dela. Val... Val... Meu Deus. O seu nome dela. Sem roupa. Até bonitinha, vai. Diz um sobrenome aí. Um sobrenome. Pedrita. Sobrenome. Vai. É... Mar... É sobrenome. Isso é? Mercedes. Vai colocar mesmo. Bota Fiat. Mendes. Ah, tá. Nossa, que nome criativo. Agora tu vai clicar no... No... Saitinha ali. Ih, rapaz. Por que bobo assim? Pronto. Ela criou agora a bonequinha dela. A bonequinha, né? Agora vai ter que esperar. Agora vai carregar o loading. A Fiona foi... Agora tu vai escolher a tua casa onde vai morar. Eu tenho 20 mil de dinheiro. Escolha uma casa pra tu morar. Ela é pobre. Eu posso ficar rica? Tu... Saís da tua casa dos teus pais pra morar sozinha com 20 mil reais. Ela é pobre. Tá bom. Será rica. Ó, escolha agora pra morar. Tem outra casinha pra comprar. 26 mil. Um quarto banheiro com 15 mil. Isso é um roubo. 15 mil reais uma casa. Tá barato, né? Ela não pode ganhar dinheiro, não. Como tinha a máfia de antigamente que ela ganhava dinheiro, não. Como é? A máfia, tu quer dizer o que que é a máfia? Do dinheiro. Tu sabe? Malícia? É? É, mas aí você vai ter que trabalhar. Não, tu sabe? É melhor arranjar na maria do rico. É só comprar uma casa boa. Não, você compra depois. Um trabalho da vida. Não. Vai, João Vitor. Não dá, não tem, não. Tu não sabe a máfia. Ou não tem, né? De cima e de cima e de cima não tem. Admite isso aí. Cadê a justiça desse mundo? Aceita ser pobre. Cadê a justiça desse mundo? Cadê a justiça desse mundo? Aceita ser pobre. Como é que a pessoa vive com 20 mil reais? 20 mil reais, meu Deus. 20 mil reais. Não case com minha irmã. Só pra fazer. Se alguém tivesse... Não mora com ela. Isso é um parque. Eu vou morar na faculdade, então. Vai. Escolha uma casa aí, pô. Tem três casas aí. Vou escolher uma das três. Opa, aqui. É uma casa bonita. Não dá pra comprar. Quer comprar um terreno? Mobiliada ou sem mobília? Se for sem mobília, ela vem mais barata. Não. É não. Vem mais barata. Não, não. Compre com mobília, por favor. Não faz de comprar um monte de item. Vou montar uma casa, por favor. Não. Vou comprar sem mobília. Olha o dinheiro. É seis mil só, mas vem com mobília boa. Não vem não. Eu vou escolher minha mobília. Comprar a casa. Hashtag simbora. Hashtag simbora. Ok, monta. Rasteando o bando. Aqui? A do bando florescências. Assumindo o controle. Há muitos detalhes, novos decimos quadros. Ok. Está na pausa agora. Você vai ter que montar a casa. É, ótimo. Agora eu vou ensinar você como montar a casa. Escolher a cama já, né? Pronto. Bota a cama em algum lugar aí do quarto. Como é que vira? Clica no botão direito, eu acho. Não, esse botão não. Eu acho que é o botão... Esqueci. Ah, é. Não, mas eu quero virar. Virar a cama? Deixa eu ver como é que virar. Eu até esqueci. Aqui, clica aqui. Tá bom. Deixa eu colocar lá onde? Aí. Aí tu não vai colocar um criado mudo e uma lanterna não, né? Não, não dá. Não tem espaço. Não reclama. Fica uma do seu pau. Cômodo. Tu vai colocar cômoda. Tu não tem que botar isso não. Ah, ela não tem roupa não. Como assim? Ela é curtindo. Não, ela é na janela. Não precisa não. Precisa não. Ninguém vai ver esse cortino não, ignora. Tira, tira, clica fora. Espera aí, sim. Deixa eu tirar esse aqui. Ele tá da família. Pronto, já tem outro quarto pronto já. Olha. Olha, tem outro quarto pronto. Agora tu pode fazer o que com ele? Então era pra ter botado uma cama de casaco, já que ela só vai dormir aí. É, pelo menos não vai ninguém entrar no teu quarto. E ela não vai fazer o bobo sozinho também, né? Isso é um espelho. Vou colocar um espelho no quarto. É, a pobre. Dez, quatro, cinco cento reais em espelho. Meu Deus. Fica na tua. Gente, o quarto de João Vitor é um forno. Tu vai de lado aqui, vai. Olha, isso é a cozinha. A cozinha vai ser grande. Outra cozinha aqui. Esse 3x3. Vai pegar comida, sai e come no quarto. Aprender a ver com o pobre, né? Tu devia ter comprado uma casa imobiliada, né? Seria muito melhor. Então vende. O que? Vem na geladeira, nem usou. Novinha. Cozinha. Vai comprar cozinha, pronta. Essa seria melhor. Não, essa é muito cara. Deve ser pra 3 mil. Vai ficar, tu vai morrer de fome. Comprar cômodo. Tudo. Sim. Pronto. Nossa senhora. Nem eu nunca... Vira. Vira. Boa, boa pergunta. Vira. Não, vira tudo. Eu vou virar tudo, olha. Tu compra as coisas sem virar. Tu fui, coloco ali, bum. Faltou quebrar a cozinha. Tem dois fogão ainda, meu Deus. Agora tem que colocar aqui, né? Tá com medo, né? Tomei um susto. Ai, meu Deus. E ela colocou a parede aqui, o jogo. Colocou a parede. Fica a jogo, filho da mãe. Bom, agora a gente ia junto aqui, ó. Faz uma coisa até da hora aqui, ó. Ficou até legal a cozinha. Não, gente. Vira isso. Tem que virar tudo. Bom, finalmente ela terminou a casa agora. E vamos... A presente é casa. Oi, gente. Eu vou ensinar vocês a sobreviver com pouco dinheiro. Tá com mil reais. Ela vendeu o que ela tinha que comprar daqui. Vou ensinar vocês a sobreviver com pouco dinheiro. Sim, explica. É uma decadência. Trabalhe. Seja rico. Ou tenha pais ricos. Pais ricos ou namorado, né? Ah, tá. Ele vai pagar as tuas contas ali de casa. Mas tu casa com ele e ele vai pagar as contas ali. Ah. É, arruma o namorado, João Vitor. Namorado não. Não vai arrumar o namorado. Ah. Olha, minha gente. Essa aqui é a sala. Pronto. Terminou. Ali é o quarto. Pronto. Não, não. Você comprou uma televisão super econômica, né? É... Não tem até nome aqui. TV de plan... TV de... 2.500 reais na televisão. É. Tu tá ligado que isso aqui é 10% do dinheiro, né? Porque tinha 20 mil. Tá. Tinha 20 mil não. Quando eu já cheguei nessa casa, já não tinha mais 20 mil. A cozinha inteira vai na televisão. Vai na cozinha foi 4 mil. Eu vou ensinar a ser econômico. Não, não, não. Não, vai não. Não vai não. Você segurou a minha mão. Ela segurou a minha mão aqui. Vai não. É 2.500 reais na televisão. Eu vou lhe morder. Não, eu vou deixar a televisão. Sem gostar da televisão, não. A cama custa 1.400. Meu Deus. Não, mas veja. Eu vou defender o lado da cama. Ela tem que dormir bem. Sim. Entendeu? E o espelho? 500 reais no espelho. Não existe mulher sem espelho. E no banheiro não tem espelho. No banheiro não tem espelho. Mas ela não tem espelho. Mas no banheiro não tem espelho. Ela se coloca no banheiro no quarto. Ela vai pro quarto. Porque ela não olha no espelho da televisão. E quando ela é 500 reais na televisão. Não, né? Tudo bem. Vamos na cozinha agora. Tu comprou aquela pronta, né? É que tu fez uma desgraça nela. Tu que comprou na hora. Tu colocou no chão. Não sabia que ia dar merda. Até a cama. Não, até a geladeira. Quem é que eu troco a geladeira? Não, não. Deixa ela aí. Fugão 400, 400, 300. Ela vai ter que lavar as pronta. É, que droga. Tem que comprar alguém. Ó, 500 reais no chuveiro. Não foi tão caro, né? Agora, se a gente sai de um vaso. É, eu vou ter uma casa no barco. O que você vai ver? Ela pode ter um computador? Isso é uma preenchida tablet. Mas é porque o computador era muito caro. É sério? É pior que é mesmo. E esse aqui? Não, né, Júlio? Aí é a lástica. Ih, rapaz. Caraca, é pior que não tem dinheiro mesmo, não. Ah, óbvio senha. Ela não ia ficar sem computador. Vende isso aqui, ó. Da casa. 7 reais aqui. Pode vender. Sai vendendo tudo, tudo. Tudo. Caraca, dá pra vender. Se der pra vender as plantas também. As plantas, dá pra vender, né? Vende? Não, vende. Pelo menos pra comprar um computadorzinho melhor pra pobre. Será que vai dar dinheiro? Eu não sei. Já abriu um computador. Não dá pra vender o que? O chão também? Vamos botar o computador. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Vamos abrir o que mesmo. Abriu, abre pra vizinha. Eu vende isso aqui. Eu sou muito cara, muito econômico. É esse aqui. Pronto. E uma coisa pra ela ler. Porque ela é intelectual. Ai, meu Deus. Será que eu não fiz isso? Será que você comprou isso? Comprei, vai. Vamos jogar. Vamos jogar no próximo episódio. Já? Tem que montar a casa. No episódio. No próximo episódio. Tchau, gente. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Segura o seu like aí embaixo. Que é bastante porra no canal. E se você quiser seguir minha irmã no Instagram, não vai estar na descrição. Então é isso, galera. Valeu, um beijo e até mais. Gente, se vocês quiserem que eu apareça mais vezes, dê joinha. E curta várias vezes. E deixe os seus comentários. Porque eu li todos da última vez. Beijo. Eu sei que tá gravando ainda. Aprendi. E agora eu...